O Cresce Informa está começando, veja agora os nossos destaques. Clínica de oftalmologia oferece descontos aos corretores de imóveis. Documentação imobiliária é tema de curso na sede do Cresce. Pesquisa indica que o primeiro trimestre do ano fecha em azul nas vendas. Tudo isso você confere agora no Cresce Informa. Em duas plenárias, o Cresce de São Paulo entregou mais de 400 novas carteiras. A média de idade dos inscritos ficou em 42 anos, e a quantidade de homens e mulheres que receberam sua documentação esteve na porcentagem de 60% para 40% respectivamente. Muitos dos que compareceram para receber suas credenciais têm formação universitária em outras áreas e optaram por complementar seus estudos com o curso técnico em transações imobiliárias. A maioria dos formandos conta também com um diploma de administração de empresas, o que sem dúvida ajudará bastante na condução dos negócios. Clínica de oftalmologia oferece até 60% de desconto aos corretores de imóveis. Os cuidados com a saúde são essenciais para o bem-estar e para uma vida mais produtiva. Por esse motivo, o Cresce de São Paulo firmou parceria com o Instituto de Olhos Leste. A clínica foi fundada em 1986 pelo Dr. Deocleciano, referência em cirurgia de catarata e refrativa. A equipe conta com mais de 50 colaboradores experientes para atender os pacientes. O instituto é especializado no diagnóstico, cirurgias e tratamentos de doenças oculares. A clínica possui seis unidades localizadas na Zona Leste, Arujá, Osasco e um centro cirúrgico com uma tecnologia super avançada em Guarulhos. Os descontos oferecidos aos corretores de imóveis e seus dependentes são de 40% a 60%, conforme tabela de serviços disponível no site do Cresce. Os descontos referem-se aos serviços realizados em qualquer uma das unidades do Instituto. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescsp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Saúde. Nós visitamos a unidade-sede, localizada na Rua Tuiuti, número 1983, no Tatuapé. Para mais informações sobre os outros endereços de atendimento e demais dúvidas, acesse ao site institutodeolhosleste.com.br ou pelo telefone 11-2464-4444. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Primeiro trimestre do ano fecha em alta nas vendas de imóveis em São Paulo. De janeiro a março deste ano, a capital apresentou um crescimento acima de 36% no volume de vendas de imóveis residenciais usados. Esse índice consolida o melhor resultado para um primeiro trimestre nos últimos cinco anos. Na comparação entre março e fevereiro, o número também ficou positivo em 23,18%. Desde 2014, com o início da recessão econômica que durou quase três anos, as vendas de casas e apartamentos vinham fechando os primeiros trimestres com saldos negativos, o que demonstra que o mercado está começando a reagir. Para o Cresce de São Paulo, esse é um sinal de que o setor imobiliário vem apresentando mais confiança, com a melhoria dos indicadores econômicos e de emprego que atuam diretamente na decisão de compra de bens mais caros, como os imóveis. Documentação é essencial para o fechamento do negócio. Com essa certeza, a conselheira Maria Regina Busnello detalhou todos os documentos fundamentais para uma transação segura. A advogada, que também é professora universitária, falou sobre escrituras, registro de imóveis, certidões, procurações e deu dicas para a elaboração de contratos. Confira os eventos que o Cresce de São Paulo preparou para a próxima semana. No questão de direito do dia 2 de maio, o professor Júlio César fala sobre recurso especial e recurso extraordinário no novo Código de Processo Civil. Acompanhe ao vivo pela TV Cresce às 10 horas da manhã e participe enviando perguntas sobre o tema. Também no dia 2, tem Quarta Nobre com o palestrante Ricardo Caires dos Santos. Ele aborda o tema Procedimento de Perícias na Corretagem. Assista ao vivo pela TV Cresce às 18 horas e 30 minutos e participe através do chat. Ainda nesta quarta-feira, Antônio Souza fala sobre avaliar imóveis, uma nova oportunidade de negócios. A palestra acontece em Santo Amaro, na unidade do Sebrae, às 18 horas e 30 minutos. No dia 3 de maio, Felipe Bondezan fala sobre marketing e imagem, Como elevar o nível de sucesso e admiração pessoal, às 18 horas e 30 minutos, na Delegacia Subregional de Guarulhos. E participe nesta sexta-feira, dia 4 de maio, do Cresce Esclarece. O programa conta com transmissão ao vivo na TV Cresce às 10 horas da manhã. Reforma trabalhista é discutida com corretores de imóveis. O assunto é bastante polêmico e foi analisado pelo advogado Rodrigo Ramon Bezerra durante a Quarta Nobre do dia 25. Especialista em oratória jurídica, direito e processo civil, Rodrigo apresentou as mudanças propostas pela nova legislação trabalhista, que podem impactar na vida de todos os trabalhadores. O palestrante também mencionou como a reforma deve ser encarada sob o ponto de vista dos interesses dos profissionais. É um ponto de reflexão, tanto para o empregador quanto para o empregado, no que tange a negociação imobiliária. Que reflexão que é essa que eu vou sempre frisar muito? A reflexão do vínculo empregatício. Como que se coaduna isso agora com base na reforma? Pontos, vínculo empregatício, as reformas no que tange a horas extras, jornada, férias, principalmente de quem tem vínculo empregatício, e um ponto muito relevante, a questão da autonomia. Ela existe ou não dos corretores? A palestra sobre reforma trabalhista já pode ser conferida em nosso acervo. Fique agora com as nossas dicas de lazer e cinema. No Farol Santander, a visita vai muito além do mirante. Aqui você também conhece um pouco da história do edifício e da cidade de São Paulo. Após anos de reclusão, o majestoso edifício Altino Arantes, de 1947, inspirado no Empire State de Nova York, abriga hoje o Farol Santander. No centro de São Paulo, o arranha-céu com mais de 160 metros de altura tinha como principal destaque o seu mirante. Porém, hoje, o espaço une memórias, experiências e exposições. Logo na entrada, a sala espelhada nos conta um pouco dessa história e nos emerge na primeira experiência sensorial. Em alguns dos andares, viajamos no tempo com a exposição de imóveis e objetos da época em que o prédio sediava o antigo Banco Banespa. Além disso, tem uma sala com as fotos de todos os presidentes da instituição até os dias de hoje. As experiências continuam com uma pista de skate no 21º andar. A pista foi criada por nada menos que um dos maiores skatistas do mundo, o brasileiro Bob Burnquist. Os espaços expositivos têm uma programação com mostras de artistas nacionais e internacionais. Fechamos o passeio com chave de ouro, em uma vista panorâmica de São Paulo, acompanhado de um delicioso cafezinho. O Farol Santander fica na Rua João Brícola, número 24, no centro. Para mais informações, acesse o site farolsantander.com.br Já sabe que filmes vai assistir em maio nos cinemas? Dá só uma olhada nas produções que vão entrar em cartaz. Teu Mundo, Não Cabe Nos Meus Olhos é um drama nacional com Edson Cellulare, sobre um homem que é cego de nascença e que entra em um dilema ao descobrir que tem a possibilidade de enxergar. Na primeira semana do mês, também tem a estreia do terror Verdade ou Desafio, da mesma produtora de Corra, e a estreia do drama bíblico Paulo, Apóstolo de Cristo, que conta com Jim Caviezel no elenco. Para quem gosta de aventura, maio tem o lançamento de dois blockbusters, Deadpool 2, que promete repetir o sucesso do longa anterior com Ryan Reynolds, e Han Solo, nova aventura que se passa no universo de Guerra nas Estrelas, e que vai contar a história de origem do personagem Título, um dos mais queridos da franquia. Este mês ainda conta com as estreias do longa nacional Querida Mamãe, com Letícia Sabatella, e para os corajosos tem o suspense Os Estranhos, Caçada Noturna. Conte sua programação e bons filmes! Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Fique por dentro das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce. Essa foi mais uma edição do Cresce Informa. A gente se encontra na próxima semana com mais notícias. Até lá! A gente se encontra na próxima semana com mais notícias.